E nesta segunda-feira acontece a capacitação para o programa Mais Renda, um programa que vai dar incentivos para as pessoas cadastradas no Bolsa Família que queiram montar o seu próprio negócio. Eu estou aqui com a Secretária de Assistência Social e Cidadania de Santa Inês que vai nos dar maiores detalhes como deve funcionar essa capacitação e quem pode participar. Alciane Santos, como é que deve funcionar essa capacitação? Quem pode participar? Explica pra gente. Olha, nesta segunda-feira a gente vai estar recebendo a equipe do Estado do programa Mais Renda. Vamos ter uma reunião a partir das duas horas da tarde no auditório da Prefeitura. A equipe que vai vir do Estado, eles vão estar explicando, colocando e tirando todas as dúvidas de vocês. Quem pode participar? Quem não pode? Pra quê? Como que vai ser? Mas o nosso público-alvo é principalmente as pessoas que são cadastradas no Bolsa Família. Nós vamos ter o segundo momento que vai ter a capacitação com todas as pessoas que foram inscritas. Nessa capacitação vão ser de 40 horas. Depois da capacitação, o melhor tá pra vir. Porque você não só vai fazer o curso, como vão receber o material para que você possa montar o seu próprio negócio. Segunda-feira, nesta segunda-feira, a partir das duas da tarde, é isso? A partir das duas da tarde. Compareça, vocês não vão se arrepender. No nosso Estado do Maranhão, nós somos 217 cidades, mas só 11 foram contempladas. E nós aqui de Santa Inês estamos de parabéns. Nesses 11, a gente está incluído. Eu, juntamente com a Prefeita, a gente foi, junto ao Estado, procurar trazer esse benefício para a nossa cidade. Então, não percam. Vocês não vão se arrepender. Todos que ficarem na parte da alimentação vão ganhar o carrinho todo equipado. Vem com bujão de gás. Vocês vão escolher qual é a área que vocês querem trabalhar. Vai vir um conjunto de mesa com as quatro cadeiras, a tenda. Vai vir tudo montado. Vocês vão sair da capacitação apto a trabalhar no ramo que você escolher.